Oi gente, estamos prontos para mais um vídeo, e hoje a continuação dessa jornada, ainda hoje vamos fazer essa jornada com este dafe, que não consegue subir, estradone de terra, buraco, ai, não, assim já começa com o caminho atrapalhando, já começa, top, sei lá. Então vamos, né, nessa noite, aba, e tudo, naquela hora, eu acho que eu gravei umas 10, umas 9, vocês se lembram, né, e agora é meia noite, ó, da manhã, então, quer dizer que o negócio estava diferente. Estou tentando achar o rio, e depois pegar a balsa para poder ir para Manaus, e quanto falta? Vamos ver, ó, saiu direto, já saiu aqui de Cuiabá, fazendo isso, passamos por um posto de gasolina, e andamos, tudo isso na estrada de terra, que era, ó, estrada de terra ruim, aquela, e também para a balsa, para poder ir para Manaus, falta pouco, ai, falta pouco. E amanhã vai começar os horários de vídeo, eu nunca fiz isso, horário para vídeo, o que é que ele é? Ixi, vai começar aquele estádio, aqui, ó, aqui é a ponte, ó, aqui é o rio, ó, vai atravessar dentro de um rio, olha aqui, ó, olha aqui, não sei se dá para ver, aqui o rio, ó, ó, tem um caminhão aqui, ó, um rio, ó, já está dentro de um rio, um rio com o bitrem daf, rodotrem, olha isso, gente, ele está padinho de água, por enquanto está tranquilo, naquelas estradas que a gente pegou, né, danificou, 71% caminhão, que eles estavam 100%, 99%, ah, o carro, saiu, o carro, caninha, anda, o caminhão não tem força, Ralou ali no coisa Olha o jeito que a mão tá Balançando Anda Vamos embora Máximo 80 Só isso Sete Você viaja, caminhão No meio do mar plantado Ali é a patroa fazendo estrada Aonde que ela tá fazendo, hein? Horrível, hein, horrível Ixi, tá vendo o carro Sai, carro, sai, sai Sai Que isso que ela tá louco Olha a poeirassa que eu levantei Olha ele Tem poeira que eu levanto Ai Nossa, que milagre Não ter batido na placa Ó Eu já ia ter que fazer uma curva Eu vou ter que fazer uma curva Não vai começar a estrada de arrui, né? Deixa eu ver a estrada de arrui É asfalto É asfalto Jesus Tô com saudade de asfalto, hein? Quem tá com saudade de asfalto Comenta Eu tô com saudade do asfalto Que é na última vez que eu já ando com asfalto Foi no começo do vídeo anterior Depois era barro Cheio de terra Então quer dizer que eu acho que a gente tá perto da balsa Estamos perto da balsa Estamos Chegamos na balsa Então as vezes que der errado Eu não consigo entrar na balsa Agora vamos ver Ai, por favor que dê certo Porque agora eu tô gravando, né? Se der errado Ai Tô começando a ficar nervoso Por favor Dê certo Consegui Ufa, deu certo, né? Só porque eu tô gravando Agora é oito da manhã Amanheceu Que no dia Porque a balsa demora muito Até eu concordo que demora Tocou? Agora ficou de dia Se a gente já entrou numa estrada de terra Vai estar de dia Amanhecendo É oito da manhã Só no jogo Porque aqui Que horas são? Meia-noite Vinte e vinte Quase meia hora Fico aqui de madrugada Aqui Madrugada Fico com madrugada Aqui Madrugada Eu tô com sono Madrugada Eu tô com sono Ai Essas coisas aí De esperar de balsa Por da polícia De esperar entrar no jogo E também O caminhão caçando Eu acho chato Porque De esperar Escavadeiro Colocaria Um dia bugou Eu tive que Gente Mas assim Demora muito Escavadeiro Parece que tem lentose Parece que Sei lá Parece que tem algum problema Parece que a cavadeira Tem pouca gasolina Eles gastam Tudo Pra poder fazer Sei lá Obra E depois Carrega um caminhão Tá pouca gasolina Muito lento Gente Do céu Coisa não vai entrar Eu vou entrar agora Isso Isso Nossa Ela tá aberta aqui Vamos tirar Não sei porque Tá aberta aqui Mas tudo bem Vamos ligar o caminho Que ele desliga Bora se viajar Hoje Agora não é de noite Pelo menos Ligar a luz Luz alta É lá embaixo Gostei que tem O efeito Balançar o caminhão Então vamos ir Que já Chegou No nosso destino Que é Manaus E agora é Manaus A gente tá em Manaus Né Ó É em Manaus Ó Vamos ver aqui Meu Deus Que não é podendo andar Já estamos em Manaus Então vamos carregar Aqui mesmo Anda caminhão Para Calma Anda Anda Bora 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 Anda Perdeu até a força Não sei porque eles fazem subida Descida Eles podiam fazer só reto Reto Cortar as montanhas Passar É uma coisa Cortar a montanha Acabou com as montanhas É bom que é descida Aí pra quem tá vindo de cá É subida É ruim Olha o nosso bitrenzão Esse rodotrenzão Agora dá pra suspender a roda Que eu sei Nossa Eu já tô mais de 70 Aqui A rotatinha é pequena É então Tem que dar Vamos ter que fazer essa rotatória Eu não gosto de rotatória Vai pra onde? Vamos dobrar? A gente vai ter que dobrar Subiu a calçada Tem rodoviária na Amazônia Tem rodoviária na Amazônia Aqui tu começa na Amazônia Tem a rodoviária Aqui se eu tiver no audiobook Boa ideia Boa ideia que agora eu tive Um dia eu vou gravar o de bus Não sei se precisa ligar a pisca Quando só vai fazer a volta Eu acho que não Desculpe se precisa Compreendo os comentários Se precisa Não sei Eu acho que tá desativado Os comentários Eu não sei Depois eu vou ver Ó Aqui que eu vou descarregar Aqui que eu vou descarregar Olha o pisca Olha o pisquinha Desse Daf Zão Eu gosto do caminhão da Daf Eu gosto Do caminhão Daf Eu não sei se pode chamar de Daf Ou Dafra Eu acho que os dois Podem chamar Daf e Dafra Tô com sono Ficou de Marugada Uhul Chegamos na nossa empresa De caminhões A gente precisa descarregar Aqui Olha a curva que eu tô fazendo Olha isso Nossa Olha aí Fazer quebra de asa Quebra de asa Do caminhão Que eu tentei fazer Com o outro vídeo Um dia eu podia reagir Esse vídeo aí Estacionar assim De frente mesmo Eu tenho preguiça Estacionar de ré Porque demora também né Pra não ficar todo entortado Não Eu já Acho difícil Estacionar assim De bitrem Quer dizer De carreta Com bitrem Então Isso é horrivelmente horrível Então gente Quero não Desse salvar aqui O jogo É Pra poder ficar salvando Gente Se você gostou desse vídeo Deixa o like Inscreva o canal Ativa o sininho E tchau 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 Tchau